Obrigado, acho que sim. Rui, ouvi-te dizer que, não me faças Rui, não é fixe, não o programa é fixe, tu és muito, tu és muito fixe, tu és o meu melhor amigo Rui, mas tu e o programa, o programa está, está lá, não é, e tu, tu também, só que juntos fica, fica, não faças, está bem? Não, eu, não, não faças, está bem? Sei lá, sei lá porquê, meu, lhe apeteceu, que parvo, não faço ideia, não faço ideia, não, 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 sim vai apresentar o programa, sim, mandar aquelas piadas e não sei quê e lá lá lá, olha, o que eu quero saber é o seguinte, eu, pá, dizer que sou amigo dele nesta altura que ele vai apresentar o programa pode-me prejudicar de alguma maneira ou não? Pois fica com o colei, então a ideia é tipo, pá, e tal, chateámo-nos, já não somos amigos e o gajo faz o programa à vontade, também. E se nós arranjássemos maneira, pá, de não se saber que o gajo apresentou o programa? Não se sabe, não, mano, tipo, não te vou falar uma máscara, não é pôr uma máscara, é arranjar uma solução, pá, inteligente, de forma, é pá, o gajo, não se sabe é que ele faz o programa, se eu posso continuar a ser amigo dele, não é. Rui, estive a pensar, esquece o que eu disse, faz o programa, ok, faz, vai ser mega, tu e o programa nasceram um para o outro, ok, cinco para a meia-noite, pá, agora, olha, uma ideia, uma ideia que eu te ia falar com o malta, os amigos, a malta amiga, e que tal apresentar o programa, tipo, revolucionariamente sem câmaras, hã, tipo, só, tipo, só áudio, tipo podcast, mas na televisão, tipo, áudio ou livro, sem câmaras. E outra, outra, em vez de chamar as ruionas, apresentas-te como Carla Antunes, hã, e agora convosco, tu, no cinco para a meia-noite, Carla Antunes, e tu fazes aquela voz, tipo, ah, olá pessoal, e tal, pá, e isto vai bombar, ok, bombar, ok, e pronto, eu e os nossos amigos viemos com esta solução, ideia, com esta ideia, viemos com esta ideia, portanto, faz o programa, mas nestes moldes, vai pá, prometo, vai correr muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.